Tchau, rapaziadinha. Vamos jogar aí de bete. Dando explosivos da teia-fogo. Dando 0,3 da vida máxima. Isso aqui é interessante, mano. Dando explosivos, sim. Qual que a galera usa? Fúria controlada? Ou essa daqui, hein? Poção inflamada. Acho que eu vou com essa daqui mesmo. Ah, é isso mesmo. É essa daqui que dá queimação. Ahn... A fúria tá trolando, mano. A fúria tá trolando, mano. E ficar aqui, velho. Aquele camp do Overwatch. Qual é, Skander? Acho que dá pra levar esse ponto. Um... Vou pegar você. É isso mesmo. Vamos lá. Ok, vamos lá. Então... Eu vou pegar os céus. Eu vou pegar os céus. Eu vou pegar. Ah, e não atravessa escudo Nossa, fica totalmente preso no ar, velho Isso é muito spam, Beth, velho Tá maluco, rapaziada Nossa, o Vitor morre muito, velho Tá maluco, tá maluco Mas acho que ela é forte nesse mapa, tá ligado E como é um blast, não é complicado de jogar, mano Não é complicado não, pra ser sincero É, essa ult aqui dela, não sei nem como é que pegou, tá ligado Normalmente a galera outra de Beth não faz nada, velho, com ela É até esquisito mesmo Mas o que vocês acham da Beth, mano? Vocês acham que, tipo, dependendo do mapa, ela fica muito, muito boa? Nesse mapa aqui, parece que ela fica interessante, tá ligado? Tipo, não é que ela é difícil de lutar, velho Ai, meu Deus, esse cara quer muita atenção, rapaziada Tadinho, velho Deve ter tornar o cogumelo Então, o ideal é você ativar antes Se você ativar muito em cima da hora Boa EG EG É muito spam e muito simples de jogar, cara. Jesus Cristo. E você poderia ser meu avião. Legal que todos os explosivos ficam fortes, tá ligado? Por causa da lendária. Tudo que explode. Porra, é bem divertido jogar com ela, cara. De verdade, muito divertido, cara. Porra, por que eu nunca fiz bete, mano? Porque as primeiras que eu joguei com ela, eu não tinha gostado, Spawn. Parece que meu pulo que tá meio zaralhado, parece. Valeu. Moleque, eu acho que tá dando backdoor, tá seguro. Valeu, rapaziada. Cara, primeira vez jogando com ela e eu gostei muito, mano. É muito simples jogar com ela, velho. Muito, muito simples, mano. 7 barra 0, tá ótimo. Backdoor em Ice Mines. Ah, não sei isso. Você tem que ficar prestando atenção, né? 50k de dano, 7 barra 0, nem morremos, mano. Tipo, é só ficar spamando, tá ligado? Nesse mapa aqui, pelo menos, eu entendi isso, mano. Só spamando, velho. Os caras não fizeram nada lá. E eu achei que ela counterou bem esse double shield deles, velho. Contra Fernando e Makoa, tá ligado? Eu achei que ela counterou muito, muito bem, mano. Sem sombra de dúvidas, velho. É o Dread com uma... Não, é bem melhor. O spam dela é bem melhor que o do Dread, cara. Sem sombra de dúvidas, mano. Porque ela tem... São três skills e fica dando dano toda hora, tá ligado? Uma coisa que eu percebi que o pessoal faz é mãos hábeis com ela, né? É que eu fechei Demolidor porque eu fiquei com medo do shield deles ficar muito open, mano. Cara, mas pra vocês terem ideia, eu nem senti o jogo do Drogos e nem do Vitor, tá ligado? Nem senti. GG, rapaziadinha. Obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo aqui. O que vocês acharam da Beth? Infelizmente, as plays estão acabando muito rápido, mano. Então, eu tô tendo que postar os que eu consigo gravar, tá ligado? Porque ou é isso ou eu posto gameplay sem som, gente. Então, eu já nem sei o que fazer mais, tá ligado, rapaziada? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí o que vocês acham da Beth. Se vocês gostam dela ou não. Tamo junto. Falou, valeu. E até o próximo vídeo, rapaziada. E até o próximo vídeo. Tchau.